Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrom Trigger, na real eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar uma grana aqui porque estou perto de zerar, quando você zera e começa o New Game Plus, você perde todo o seu dinheiro, então tipo, é bom se chegar e gastar em tudo que você ingerça tudo ele, que aí você não vai precisar se preocupar em perder ele, você compra vários itens, não que você vá usar muita coisa também, enfim, agora chegamos numa parte que pô, aqui começa uma parte muito interessante, um grande motivo dessa área ser interessante, é que várias vezes você vai contar com esse rapaz aí, esse queridão, e esse queridão, ele vai pôr nesse algo muito importante para nós, opa aí ganhei já, pila da força, matéria negra, eu vou usar, será que matéria negra vai funcionar nele? não sei se vai usar frenese, aí também, é, nem luz nem escuridão funcionam bem com ele, e ele contra-ataca tudo que você, toda vez que você bater nele, então vou de chute triplo e mais um frenese, então é isso, não se esqueça, toda vez que eu lutar contra ele, você vai e usa, é, usa essa parada, que aí você já fica, pô, vai conseguindo uma quantidade muito boa de um item que é raro, né? ele é bem limitado no jogo, vamos ver como é que eu ganho nele na porta, acho que foi tranquilo até, e a gente não fica confuso então, nem faz efeito, eu vou passar por ele batido, quero nem saber, eu vou voltar contra essa galera só para pegar o item nele, né? vem ligando que eu faço, machadinha! hahaha, tá vendo, pô? ah, até que deu certo no final das contas, que elas estão se matando não chegam nos caras, não chegam nos caras, mas não chegam nos caras, não somente e não chegam nos caras, mas eu não acho que eu não tenho nada, e a gente vai te ajudar a gente aqui, mas vou lá, vou me enxerar aqui, olha, certo, vai! e ai! Aqui é mais um desses lugares que fica parecendo esses bichos E bem, sempre muito opcional lutar contra ele Já esse aqui, se não me engano, não tem como fugir dele Fire 2, você vai usar frenese e chute-trip Agora só resta esse bichinho aí no meio, nele dá para arregaçar no tapa Negra Elixir, muito bom Opa Fecha o olho Fecha o olho Show Opa, o que é aquilo ali? Emblema de Força Hum, se não me engano eu estou com uma vida meio baixa, né cara? É, eu estou mesmo Mas eu preciso primeiro jogar o encanto nele Podia ter usado o encanto primeiro, que ai errei que merda Pô, ele morreu, mas eu vou bater nele de graça Vai apanhar Foi? Foi Ah, morreu Ah, morreu Nossa, eu não vi o cara Ah, esse golpe é muito da hora cara, eu gosto muito desse golpe Pílota de velocidade, muito bom Se eu não me engano eu até encontro mais uma aqui na frente É, mais uma Aí, mais um Teletransporte com sons muito curiosos Opa Aí, aqui ó Já entra aqui Você tem que entrar aqui, né Nessa área já muito, muito preparado Muito preparado Porque aqui É onde a giripoca vai piar, cara Aqui É onde a cobra tá fumando Ó, tu vai e primeiro encanto Pegou Pegou Tá, aqui foi a pila de magia Ó, tá Esse cara Aí Tem que ser no passo a passo Pegou E é aquilo Esses carinha aqui Você só consegue lutar uma vez Entendeu? Ao menos que eu saiba Os outros eu não sei o que dão Não sei se eles dão Alguma pílula também Ah, não, mágico Ah, mata eles Que lutar uma vez Que lutar uma vez Que lutar uma vez Que lutar até aqui Elixir Peraí, vou completar aqui Ok Compracila É, aqui se eu tiver muito cuidado Cuidado, não precisa ser tanto cuidado assim não, só de ir andando já meio que resolve bastante e mesmo correndo tem chance de não ativar a batalha, mais uma pílula de velocidade, muito bom, ué, ah tá, já estava ficando preocupado, vai, encanto, vai dar certo, bem certo, muito bom. Ah, e só nesse rolezinho aqui eu já consegui, pô, quatro pílulas de magia cara, isso aí é muito bom, muito, muito, muito bom. Opa, vamos lá, mais uma vez ao abrigo, mesmo não tão necessariamente, eu vou salvar, só de onda mesmo. E aí, mais um nós, bicho feioso número dois. Vou ver o que que acontece quando eu uso esses golpes. Eu acho que eu tenho que atacar de baixo, sim. É, de baixo que vai, ah não, pelo visto, as duas levandões. Ah, isso aqui eu sou meio chato. Vamos ver como é que isso aqui vai. Peraí, vou tentar roubar ele então. Já que pelo visto ele nem recebe dano físico, vou fazer o que aqui? Eu gosto muito desses ataques, tipo, dos últimos ataques, mas porra, eles demoram tanto pra... Ah, nem deu tempo de tentar roubar, ok. Vamo que vamo, mais um teletransporte. Cara, o pessoal gosta disso mesmo. Bora, bora, mais uma escada dessa também. E aí, o que que tem de batalha pra nós? Olha lá, usando o golpe inicial de uma maneira muito boa. Isso é muito melhor, eu gosto muito de fazer isso. Mesmo que eu não faça tanto, porque eu tenho preguiça de ficar subindo as habilidades. E fora que eu estou no modo de jogo ativo, né? Então, tipo, eu não tenho muito tempo de ficar escolhendo as coisas. O mundo não para, sabe? Se eu estou escolhendo as paradas para fazer, o pessoal está conseguindo se mover para lhe bater, sabe? Se esse golpe não matar, eu sei que pelo menos um ataque de cada um já mata. Sendo ou não crítico. Mas pelo visto vai ser dos dois. Nem ligo. É, não dá não. Ah, beleza. Não, tanto não. Ah, consegui ser rápido o suficiente para levar apenas um dano. Desgraçado. Não tão rápido assim. Desgraçado. Ah, não tem nada. Hum... Ah. Hum. Opa, eu vou recarregar aqui o genjão. O genjão quadros. Então aqui eu vou usar encanto Pula de força, ok Pegou, pegou, pegou Isso aqui é tudo incalculado O que eu vou fazer agora, se eu errar o caldo já não morre Ae molho Não os outros Pegou uma galerinha aqui para enfrentar Matou tudo Mais uma pila de velocidade Eu vou usar logo essas pila que eu estava com o clono Ah, já estava com força no máximo Ok Magia não E agora vou usar Ah A fruta milenar Impela 150 de vida Pô Negócio ridículo Ok, eu não sei cara Porque daqui para frente eu vou enfrentar muito chefe Eu acho Eu acho que esse aqui eu vou fazer nesse episódio É E aí, o que vai me trazer? Bichão feioso no número 3? Bichão feioso no número 3 Eu vou tentar roubar ele Eu vou tentar roubar ele E aí eu vou olhar e pensar Hum, o que será que tem na carteira dele? Não tem nada para dar, somente gratidão Eu acho que isso não vai Não vai dar nenhum dano Que isso, caramba Essa galera costuma ser bem ruim de receber dano físico, né? É Só usei mais que hoje em carros de consciência Eu vou usar a parte de baixo também Só para o desencarro Ah, não vou nada Na real talvez eu já acabe usando Porque já está com um golpe Vou causar Sua cabeça vai ficar aí Rolando igual Ah, emblema de força Ok Morreu E é isso aí No próximo episódio Eu vou continuar progredindo Nessa nossa incrível jornada Para salvar o mundo Então até o próximo episódio É nóis